É muito charme Vem aí, Iba Por amor Não faço minha loucura se você quiser Me sirvo de bandeira pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida inteira em suas mãos Tô no corna das portas do meu coração Enfrento, vendo a volta com qualquer parada Põe a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo teus olhos a tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem catálica nesse meu coração Amo você Estou de confiar, me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim Aquela, Fablinha Aquela, Fablinha Toca meu samba Você vai guia quando eu pedir Pra vir fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez Um grande amor O mês que eu fiz Acredito no seu coração A tua mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis O mês que eu sou Sonho do que você sonhou E a vida inteira você me esperou Faço teu sorriso pra me ver Pega pra cima, baby Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha ali e ser lá perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Numa noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Oh, 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 oh Bom dia, vamos Isso é tamo junto